Aos produtores gaúchos e brasileiros, devedores da dívida ativa da União Encerrou, no último dia 31 de agosto, a negociação para aqueles produtores que estavam inclusos na dívida ativa Aqueles que foram inscritos até outubro, 31 de outubro de 2010 O prazo encerrou no último dia 31 de agosto E aqueles que haviam sido inscritos a partir de 1º de novembro de 2010 até agora, estavam fora Então o que nós queremos? Começamos a discussão na semana passada Junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e também junto ao Ministério da Fazenda, Secretaria de Política Econômica Discutindo essa questão e agora estamos para conseguirmos uma reunião na Secretaria do Tesouro Nacional Discutindo esse passivo, esse montante dos devedores, não interessa a data que eles foram inscritos Para que eles possam contar, você que está na dívida ativa, você que é a valista da dívida ativa, de algum produtor Para que nós possamos incluir qualquer data de inscrição, antes de 2010 ou depois de 2010 Que você possa estar incluído nos descontos e um prazo maior E buscamos também, tem vários casos de pequenos produtores, que eu estou acompanhando Alguns casos, por exemplo, que o patrimônio, que é lá, de Rio Pardo e Belém, que tem 60 hectares de terra, deputado Planto lá 120 hectares de soja, eu não consigo pagar 80, 100 mil de prestação Então nestes casos nós queremos dar um desconto maior Estamos estudando a nossa assessoria, com outros deputados também Para que a gente possa fazer uma proposta para esses casos que hoje estão inviabilizados Se eles negociarem, mesmo com os descontos de 30% a 70% que estão previstos na lei Que nós possamos dar, nestes casos, um desconto maior, um tipo de um bônus de adimplência Para ver se a gente consegue salvar mais produtores em cima desse processo Porque esses, mesmo com esse desconto, vai todo o patrimônio e não conseguem pagar Então, para estes casos, que tem problemas, que praticamente todo o patrimônio deles se vai em cima dessa negociação E aí? Ficam de a pé, vivendo do quê? Então a gente quer fazer com que sobre, pelo menos, alguma coisa para esses produtores Por isso, não é apenas a negociação dos 30%, 70% dos 10 anos de prazo que nós queremos O desconto e o prazo de 10 anos Tem casos que nós queremos discutir e que a gente possa fazer com que eles possam sobrar parte do patrimônio E possam ser viáveis de novo Se não da forma que está, a execução pela Secretaria da Procuradoria da Fazenda Nacional Praticamente liquida esses produtores Que hoje, heroicamente, ainda estão plantando, mesmo sem o crédito rural Portanto, nós estamos atentos Não é uma questão que vai acontecer na semana que vem, que é duas, três semanas Mas é a você que está nos assistindo Siga discutindo essa questão, segure na justiça, como está fazendo Nós estamos no foco dessa questão para ajudarmos a você no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil Obrigado! 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 Obrigado!